Shalom, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Tudo bom? Deus te abençoe, viu? Que as bênçãos dessa palavra venham sobre você e sua família, tá bom? Estamos felizes com o Senhor, estamos felizes em meditar a palavra de Deus juntos, que as bênçãos dessa palavra venham sobre você e sua família, tá bom? Estou aqui com a minha Bíblia aberta, Salmos Esplanados 113, Exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. Benção, né? Salmos 113, vamos lá? Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, chamar o povo de Deus para louvar a Deus, exaltar, engrandecer. Um povo agradecido, né irmãos? Um povo que tem um coração adorador, um povo que sabe valorizar. Oh, glória a Deus! Você que está aqui comigo, diga, Senhor, eu te adoro pelo que o Senhor é, te agradeço por todo o seu cuidado diário, te agradeço pelo teu amor. Ebenésio até aqui tem nos ajudado, Senhor. O chamado aqui é grande sabedoria, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor. Vamos servir ao Senhor com alegria, pessoal? Vamos servi-lo com excelência, com bom ânimo, com muita, sabe, com muito entusiasmo. Ele merece, né pessoal? Buscar de todo o coração e servi-lo cada vez melhor. Pela graça, tá bom? De glória em glória e de fé em fé. Diz, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor. Louvai o nome. Oh, o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome daquele que morreu e recitou por nós, tá bom? Diz, seja bendito o nome do Senhor. Desde agora e para sempre. Oh, eu concordo com isso totalmente. Seja bendito, exaltado, engrandecido e louvado. O nome do Senhor Jesus Cristo. Agora e para sempre. Que todo joelho se dobre. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que todo joelho se dobre. Que toda língua confesse. Exalte, engrandeça, bendiga o nome do Senhor, tá bom? Desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Primeira coisa que você faz é abrir os olhos pela manhã e até o último pensamento, até de noite. Louvar o Senhor de manhã, de tarde, noite e madrugada. Amém? Louvar o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Grande sabedoria em louvar, exaltar, elogiar o nome do Senhor. Nome que nos cura, nos salva, nos liberta. Nome que a nossa oração é confirmada, né? Como diz o Salmo 91, eu o livrarii porque conhece o meu nome. Se você tem esse nome na sua vida, o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não tem, diga, Senhor Jesus, venha morar no meu coração. Senhor Jesus Cristo, eu te convido para vir morar no meu coração. Ser o meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus Cristo, eu entrego a Ti o meu coração. Perdoa os meus pecados. Venha morar no meu coração, me dá um novo nascimento. A melhor coisa que você pode fazer é entregar o seu coração, a sua vida, para o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Ele morreu na cruz, tá vivo, e ele enviou o Espírito Santo para dentro do seu coração. Medita na palavra, se ajunte com o povo que prega a palavra de Deus gratuitamente. Você vai ficar cheio do Espírito Santo, tá bom? Exaltado está o Senhor acima de todas as nações. Eu creio. Eu creio. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Olha aí, Deus engrandecido entre as nações, o rei das nações. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Deus é exaltado nas alturas. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado entre os querubins, serafins, anjos e arcângelos. Ele é exaltado. Aí ele diz, quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Não há ninguém, né, pessoal? Não há ninguém como o Senhor, não há. Não há. Quem é como o Senhor? Quem? Diga pra mim, quem é como o Senhor? Não há ninguém. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Veja só. Deus está no seu alto trono, mas também com o abatido, com o humilde, quebrantado, sincero. Deus se inclina para ouvir a oração e o gemido do órfão, da viúva, do necessitado, daquele que está se arrependendo, se arrependendo, se convertendo, né? Entregando a ele o seu coração, diga, eu entrego a ti, Jesus, o meu coração. Diga. Meu coração é teu, Jesus. Amém? Que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Que do pó levanta o pequeno. Está vendo? Olha que coisa maravilhosa. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Deus é poderoso para levantar o humilde. Aquele que busca a Deus de todo o coração, né? Não será malogrado a esperança, não será decepcionado, nem vergonhado, nem confundido. Que do pó levanta o pequeno. Deus pega o homem do pó e o faz assentar com os príncipes dessa terra. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Para o fazer assentar com os príncipes, né, meus irmãos? Nós que éramos pecadores, hoje somos família de Deus. Hoje somos filhos amados de Deus. Príncipes, filhos do rei, ô glória a Deus. Para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Então você é da família real, né? Você era um pobre pecador, cego, como eu. Porque todos pecaram e carecem a glória de Deus, mas Deus nos levantou. Nos colocou em nós vestes reais, nos deu autoridade. Ô, do seu nome, para a sua glória. Olha só. Para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Que faz com que a mulher estéreo habite em família. Então ele te dá uma família, né? Família de Deus. Sei que era uma pessoa sozinha, solitária, depressiva. Uma pessoa que não tinha uma família em Cristo. Você tem uma família. Tá bom? Somos irmãos, somos família de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que faz com que a mulher estéreo habite em família. E seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Que Deus abençoe a tua família, tá bom? Que Deus abençoe o teu coração. Que Deus abençoe a sua comunhão com Deus. É o principal. E disso vem tudo mais, sabe? Disso vem fruto, resultado, com certeza. Disso virá. Que os bens desse salmo vêm sobre você e sua família, tá bom? Você que tem investido tempo para meditar na palavra. Que tem investido. Isso volta para você. A Bíblia diz no salmo primeiro. Que aquele que medita com alegria tem prazer na lei do Senhor. Tudo que fizer prosperará. E eu profetizo isso na sua vida. Você que está doente, oprimido, endividado, angustiado. Que a palavra de Deus possa te levantar agora, com fé. Que você seja produtivo, mais que vencedor. Vencendo o pecado, vencendo o mundanismo, a carnalidade, as doenças, as dívidas, tá bom? Um grande abraço. Shalom. Igreja Gerados pela Graça aqui em Curitiba. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.